E aí pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um unboxing. Dessa vez eu vou falar aqui do Splitter HDMI. Eu vou abrir primeiro e depois eu vou falar mais sobre ela. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar o que vem dentro. Está aqui o Splitter de aço. Está aqui o manual que vem em inglês. Aqui vem a fonte com cabo. Só dá para usar ele ligado na energia. O Splitter. Vamos lá. Eu vou usar esse aparelho aqui para quebrar o HDCP dos meus consoles. Que é o PS3 e o PS4. Para eu poder fazer as gameplays. Mas esse aparelho aqui tem outras utilidades. Ele duplica o sinal de qualquer aparelho HDMI. Seja sua TV por assinatura, seu aparelho Blu-ray. Ele duplica esse aparelho para você usar em duas televisões. Ele quebra o HDCP da sua TV por assinatura. Caso você queira gravar um programa de TV na sua placa de captura. Ele quebra o HDCP também do seu aparelho. Seja da Sky, da Net, da GVT. Aqui eu vou ligar o cabo de força. Vou mandar energia para essa plaquinha. E aqui eu vou ligar o console ou o aparelho. Qualquer aparelho. Vou ligar aqui o PS3 ou o PS4 ou qualquer coisa. E aqui do outro lado. É só essa aí da Out. Qualquer uma dessas aqui eu vou ligar o cabo direto para a minha placa de captura. Eu fiz a unboxing da minha placa de captura. Se você quiser ver essa unboxing. Eu vou deixar o link aí na descrição da unboxing da minha placa de captura. E nessa outra saída eu poderia ligar direto na TV também. Mas eu vou ligar o sinal do meu videogame direto da minha placa de captura. No caso eu não vou usar essa saída aqui para mandar o sinal para minha TV. E as características dele. Ele suporta também a resolução até 1080p. Que é uma resolução mais alta né. E também suporte para áudio comprimido. Como o DTS digital, o Dolby digital. E também suporta 3D. Mas a maior utilidade dele eu creio que as pessoas compram para quebrar o HDCP do PS3, PS4. Para fazer gameplay e também para dividir o sinal HDMI. Caso queira mandar o sinal de algum reprodutor Blu-Ai ou TV por assinatura. Em duas TVs. Então é isso galera. É isso que eu queria mostrar. Vou fazer minhas gameplay a partir desse momento que eu estava esperando chegar esse Splitter. Também não se esqueça de deixar seu like no vídeo se você gostou. Se inscreva no meu canal para ajudar. E essa foi o unboxing do Splitter HDMI. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.